Um destino com paisagens que nos deixam sem palavras e também um destino que gera muitas dúvidas. Como chegar em Bonito? Como se deslocar até os passeios? Tem Uber na cidade? Qual a melhor flutuação para fazer? Qual a melhor época para ir? Existe alguma maneira de economizar em Bonito? Essas e outras perguntas nós vamos esclarecer nesse vídeo. Eu sou moradora aqui do Mato Grosso do Sul e já estive em Bonito várias vezes e vou dividir minha experiência aqui com vocês para a gente montar esse roteiro juntos. Esse vídeo é para você que está pensando em ir para Bonito, mas não sabe por onde começar e está um pouco assustado com essa fama de cara que a cidade tem. Eu sou moradora aqui do Mato Grosso do Sul, eu já fui para Bonito várias vezes, então eu tenho um pouco aí de experiência experiência no assunto e tenho informações que eu posso compartilhar com vocês para ajudar aí na tua programação, no teu roteiro para lá. Então, sem enrolação, vamos começar porque tem muita coisa para ser falado sobre Bonito e Pantanal e região aqui nesse vídeo. Eu estou planejando a minha próxima ida para lá agora em janeiro, tá? Está previsto a gente ficar mais ou menos uma semana por lá e eu vou confessar que eu dei uma assustadinha com os preços sim. Bonito é um destino caro, não há como negar, mas vale cada centavo investido. Mas é caro, mas vale cada centavo. E aí a gente fica sempre nesse dilema. Bom, muita coisa está incluída aí no valor que você paga quando você contrata um passeio em Bonito. Toda a infraestrutura do local, não é à toa que Bonito já foi eleita por 16 vezes um destino de referência de ecoturismo aqui no Brasil. Então, eles têm uma estrutura muito grande para receber o turista, eles são muito bem preparados, organizados. Todos os passeios você tem o acompanhamento de um guia, os guias lá recebem treinamento como socorrista, então não é um simples acompanhamento. Os locais geralmente fornecem todo o equipamento que você vai precisar, roupa de neoprene, colete, salva-vidas, cilindro para mergulho, bom, enfim, todo o equipamento aí que você vai precisar para o teu passeio. E lá eles fazem também um controle ambiental muito grande, os grupos são pequenos para cada passeio, então tem todo esse controle, todo esse contexto, toda essa estrutura aí que está incluído nos preços cobrados em Bonito. Justifica, mas continua sendo caro. Muita gente me pergunta se os preços lá em Bonito são tabelados, e sim, gente, eles são tabelados, todos os agentes cobram o mesmo valor, então nessa questão dos passeios, assim, não tem muito como economizar, não tem muito o que fazer em relação a isso, porque todos os lugares que você fizer o orçamento, eles vão te passar os mesmos preços, tá? Quem define o valor de cada atrativo são os donos das propriedades, né, onde os passeios estão localizados, então esses valores são repassados para as agências e elas precisam cumprir, né, cobrar sempre o mesmo valor. Então não adianta ficar fazendo muito orçamento em vários lugares diferentes, tá? Claro que de vez em quando rola alguma promoção em alguma agência, mas geralmente os preços são os mesmos. Então, o conselho é assim, contrate a agência que você sentir mais confiança, que você for melhor atendido, que você se sentir mais à vontade. No meu caso, por exemplo, eu fechei os meus passeios com o Marcos da agência Tereré Turismo, mas essa agência, infelizmente, ela não está mais operando lá em Bonito, tá? Eles fecharam recentemente, eles estão agora apenas com a parte de hospedagem lá, mas o Marcos atualmente ele está atendendo numa agência chamada Passeios & Company e segura a ansiedade aí, que eu vou sim passar os valores dos passeios para vocês, tá? A gente vai falar, inclusive, sobre alguns deles, assim, separadamente, não sobre todos, porque Bonito tem cerca de 50 passeios disponíveis. Então não dá para falar sobre todos, mas sobre alguns a gente vai falar por categoria, né? Gruta, flutuação, mergulho, essas coisas assim, mas eu tenho outras informações muito importantes para passar para vocês antes. Então, bora lá! Eu preciso reservar tudo por agência antes de eu ir? Eu não posso chegar lá na cidade e resolver os passeios que eu quero conhecer e ir direto lá na bilheteria do lugar e comprar? Não, gente, não existe isso de bilheteria no local do passeio. Então, todos os passeios são reservados através das agências lá em Bonito. Nem nos balneários você consegue entrar se você não tiver o voucher da compra do passeio feito pela agência, tá? E por quê? A Prefeitura, ela não permite venda de ingressos na portaria dos locais por conta de uma lei municipal que precisa ser respeitada, que tem um limite de pessoas por dia para cada atrativo. Então, a venda através das agências é uma maneira de eles controlarem essa quantidade, esse fluxo de turistas, né? Essa quantidade de pessoas que visitam os atrativos por dia. Então, absolutamente tudo é feito através das agências. Se eu não me engano, o único passeio que você não precisa reservar por agência é o Refúgio Canaã, que fica na cidade de Bodoquena e que vale muito a pena esse passeio. Já coloquem aí na lista de vocês. Atualmente, ele custa R$50,00 a entrada e o almoço lá custa R$70,00. É mais caro que a entrada, mas vale a pena, é um banquete, a comida é ótima. Então, assim, é o único passeio que não precisa, mas todos os outros reservem com antecedência até para você conseguir preços melhores, para você poder parcelar, já ir pagando antes de você chegar lá. E também para não correr o risco de chegar lá no dia do teu passeio e não ter mais vaga. Alguns passeios são muito concorridos. Então, quanto antes você reservar com uma agência, melhor. Então, tem como economizar em bonito, já que os preços dos passeios são os mesmos em todos os lugares? Tem, gente. Sempre tem como economizar. Sempre tem como dar um jeitinho. Bom, a dica de ouro aqui, de todo viajante, é Fuja da alta temporada, evite alta temporada e feriados. Inclusive, eu estou dando a dica aqui, mas eu vou ter que ir em janeiro. É a única data que eu consigo ir. Então, assim, eu estou tendo também esse problema aí com os valores. E esse é o famoso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque é a única data que eu consigo ir para ficar mais tempo. E porque a gente vai receber também um casal de amigos que vai junto, que só pode nessa época. Então, a gente tem que dar o nosso jeitinho aí para economizar, né? Mas se você puder, evite essas datas, tá? Principalmente os meses aí de dezembro, janeiro, fevereiro, que são mais procurados, mais cheios e é tudo mais caro, né? E outra dica, sempre procure comprar os seus passeios com antecedência. Você vai conseguir passeios aí cerca de 30% mais baratos, passagem aérea mais barata também, em baixa temporada, né? E principalmente em bonito, gente, os tarifários lá, os preços dos passeios, eles mudam a cada semestre. A cada seis meses tem reajuste. Então, quanto antes você reservar os seus passeios, tá? Maiores as chances de conseguir preços melhores. Outra sugestão é procurar uma hospedagem um pouco mais barata, um pouco mais simples. Esse bonito tem ótimas pousadas e você não precisa ficar hospedado no centro da cidade necessariamente, porque a cidade ela é bem pequenininha, então qualquer local ali que você se hospedar, você vai estar bem localizado, não tem necessidade de ficar no centro e pagar mais caro por isso. Até porque os passeios são todos fora da cidade, são todos em propriedades rurais, em fazendas. Então, assim, à noite somente que você vai poder andar aí, curtir um pouco da vida noturna na cidade, os restaurantes, mas só pra deixar tuas coisas no hotel, ter uma boa noite de sono, tomar um banho, você não precisa ficar aí num hotel muito caro, até porque você já vai fazer passeios que tem água que você vai ficar na água o dia inteiro. Então, a última coisa que eu quero quando eu chego no hotel é me enfiar dentro da água de novo aí pra uma piscina, por exemplo, né, a gente chega no hotel e a gente quer descansar. Então, procura uma hospedagem um pouco mais simples, mais em conta aí, pra você poder, de repente, fazer até uma quantidade maior de passeios, economizando um pouquinho aí na hospedagem. Outra dúvida das pessoas é se eles devem comprar os passeios já com a alimentação incluída. Muitos passeios oferecem o almoço incluído e, geralmente, esses passeios que oferecem, assim, alguma refeição, seja café da manhã ou seja almoço incluído, eles são, assim, verdadeiros banquetes. É muita comida, muita fartura e são comidas, assim, maravilhosas. Então, apesar de acabar encarecendo um pouquinho mais o passeio, vale a pena, sim, pegar com a alimentação. Por quê? Geralmente, os lugares que oferecem a alimentação incluída são passeios que ficam um pouco mais distantes. A maioria dos passeios em Bonito, como eu disse, são em propriedades privadas, né, fazendas. Então, são mais afastados da cidade. Algumas, inclusive, ficam em cidades vizinhas. Então, pra você sair do passeio, de repente, às vezes andar quilômetros aí pra procurar um lugar pra almoçar e voltar não compensa e você perde tempo também. Então, os passeios que tiverem o almoço incluído, gente, abre a carteira e paga porque vai acabar valendo a pena. E é até por isso também que você já tem que ir pagando antes pra você poder parcelar. Eu, por exemplo, tô indo em janeiro, a gente parcelou o nosso pacote em 10 vezes sem juros. Porque, pra vocês terem uma ideia, pra mim, que moro aqui no Mato Grosso do Sul, fica mais barato eu viajar pra Gramado, no Rio Grande do Sul, do que ir pra Bonito. Então, se eu não me organizar e não me planejar, mesmo eu estando aqui apenas 300 quilômetros de Bonito, não precisar gastar com passagem aérea, ainda assim, fica mais barato eu ir pra Gramado do que eu ir pra Bonito. Então, vocês também precisam ter essa organização aí. Se querem ir pra Bonito, reserve tudo o quanto antes e já comece a pagar o quanto antes também. Então, gente, pra me ajudar aí a pagar essas 10 parcelas aí que eu já fiz a conta agora, já me comprometi, dá um like aí no vídeo, que o seu like é de graça e ele ajuda muito aqui no engajamento do nosso canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque aí o YouTube vai te avisar quando sair os vídeos lá do passeio, depois que a gente tiver voltado já e filmado, ele vai avisar você pra você poder assistir. E se você quiser, você também pode se tornar membro aqui do canal por um valor pequenininho, simbólico. Você clica aí no botão de seja membro e quando você se torna membro aqui do canal, você tem ajuda pra montar o teu roteiro personalizado. Eu te passo todos os contatos, tiro suas dúvidas, vou te ajudando da melhor maneira possível pra gente montar esse roteiro juntos. Aí você tem acesso a um canal exclusivo aqui comigo, pra gente ir conversando e montando esse roteiro da melhor forma possível. Bonita é uma típica cidade do interior, ela é muito tranquila, muito segura, tem cerca de 22 mil habitantes, mas desses 22 mil, apenas 13 mil vivem no perímetro urbano, ali no centro da cidade, né? E como tem poucos habitantes, a cidade ainda não conta com algumas estruturas que cidades maiores têm. Por exemplo, Caixa 24 Horas. Não tem Caixa 24 Horas na cidade de Bonito, tem algumas poucas agências bancárias, então se você precisar sacar dinheiro em espécie, por exemplo, em Bonito você vai encontrar apenas Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Cicred e Cicobi, mas o Caixa 24 Horas infelizmente ainda não tem. Outro aviso que eu quero dar pra vocês é sobre a água da cidade. Apesar dela ser considerada potável, né? Ela tem uma concentração muito grande de calcário e magnésio na água. E pra quem não é acostumado, isso pode causar diarreias, vômito, febre e outros tipos de mal-estar. Na última vez que eu fui pra Bonito, apesar de não ter bebido a água de lá, né? A gente bebe só água mineral, mas eu não sei se de repente a gente comeu alguma refeição, alguma comida que foi preparada com essa água. O fato é que a gente acabou passando mal, eu, minha mãe, meu filho. E aí eu fui parar no poço de saúde com meu filho vomitando, ficamos horas lá esperando pra ser atendido. E aqui fica aí um outro recado pra vocês, tá? O poço de saúde por lá, assim, o atendimento não é bom, é muito demorado. A gente só conseguiu ser atendido depois que apareceu um político lá, eu acho que era um vereador, não sei, que ele apareceu lá filmando, protestando lá, brigando. Aí a gente conseguiu finalmente ser atendido. Mas, então, assim, não esperem passar por isso você também, tá? Se possível, beba só água mineral pra não ter esse tipo de contratempo aí e não atrapalhar a tua viagem. Outra diferença que você vai sentir por lá também, em relação à água de Bonito, é no cabelo. O teu cabelo vai ficar duro, vai ficar armado e isso é normal, é em decorrência da água. Então, se vocês me virem aí nos vídeos depois com o cabelo duro, armado, não fica reparando no meu cabelo não, porque vai acontecer isso com vocês também, viu? A vida noturna em Bonito acontece principalmente na rua Pilar de Reboá, que é a rua principal de lá, no trecho entre a rua 29 de Maio e a Praça da Liberdade, que é onde tem aquele monumento com os peixes, com as piraputangas, é por ali que a vida noturna da cidade acontece, assim, é o principal ponto ali. A noite é onde fica a maior concentração de pessoas ali, a maioria dos bares, restaurantes, sorveterias, ficam todos ali naquela região. Então, a noite você pode aproveitar pra andar lá pelas ruas, visitar as lojas de artesanato, tem uma loja de cerâmica chamada UDU, que é muito interessante também pra visitar. E Bonito também recebe muitos festivais, né, com artistas nacionais. O festival de inverno é muito famoso, muito popular por lá, então sempre tem algum tipo de evento rolando na cidade. Então, dá uma olhadinha aí nos sites, procura a programação do que vai estar rolando na cidade aí na época da tua viagem, que sempre tem algo pra fazer por lá à noite. Os principais restaurantes são o Ruanita, a Casa do João, e pra quem quer uma opção, assim, um pouco mais barata, mas muito boa também, tem o restaurante do Marco Velho, e quem gosta de um estilo mais gastrobar, digamos assim, com uma decoração inspirada em motos, música ao vivo, rock'n'roll e uma culinária, assim, maravilhosa, a gente indica o Garajão BTO. E todos esses lugares aí a gente vai filmar, a gente pretende ir lá nas nossas séries em janeiro, pra filmar e mostrar pra vocês aqui no canal, então fiquem ligados aí que em breve nós vamos mostrar esses restaurantes, tá? E a culinária lá em Bonita é muito voltada pra pratos, assim, preparados com os peixes típicos lá da região, e inclusive pra quem gosta de uma coisa um pouco mais exótica, é muito procurado por lá também a carne de jacaré. Eu, particularmente, não me agradei muito, pra mim pareceu um frango duro, mas talvez dependa do modo como é preparado, né? Mas se você tiver essa curiosidade de experimentar a carne de jacaré, por lá com certeza você vai encontrar. Como chegar em Bonito? Bonito fica a 297 quilômetros de Campo Grande, são cerca de 3 horas a 3 horas e meia de viagem até lá. A rodovia é muito bem pavimentada, bem sinalizada, é bem tranquilo pra chegar, tá, gente? Não tem curva, é uma reta sem fim, não tem essa coisa de ficar subindo, descendo, é super tranquilo pra chegar lá de verdade. Então, assim, de carro não tem erro, tá? Vocês vão chegar lá tranquilamente, pode ir, assim, sem medo. Inclusive, tá em processo agora de pavimentação, eles estão duplicando e pavimentando a MS-345, que é uma rodovia que vai encurtar em cerca de 40 quilômetros, é saída daqui de Campo Grande pra Bonito. Então, ela tá em processo de obras, mas pode ser que na época da tua viagem essa obra já esteja concluída. Então, dá uma pesquisada aí no GPS, quando você vier pra cá, se possível, vá por essa rota, que vai estar, assim, novinha, com asfalto novo e vai ser um trajeto mais curto pra chegar em Bonito. Por enquanto, a melhor rota hoje é ir pela BR-060, que passa por Cidrolândia, Nioac e Guia Lopes da Laguna. Essa é a rodovia que a gente sempre, o caminho que a gente sempre faz pra ir até lá. E aqui vale também ressaltar a distância, tá, entre as cidades. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente nota que a cada 15, 20 quilômetros você já tá entrando em uma nova cidade. Por aqui, não. As distâncias entre uma cidade e outra são maiores, porque tem muitas plantações. Então, assim, você quase não vê estabelecimento comercial, pôs de gasolina no caminho. De Cidrolândia, Nioac, por exemplo, você vai andar cerca de 100 quilômetros sem encontrar um posto de gasolina, tá? Então, não façam como eu fiz, que uma vez eu vim de Nioac, assim, com a gasolina no cheiro. Pra vocês terem uma ideia, a gasolina acabou quando a gente entrou no posto de gasolina em Cidrolândia. Então, não passem esse perrengue, tá? Fica de olho lá no marcador do combustível, porque as distâncias aqui entre uma cidade e outra são grandes. Bom, gente, como eu moro perto, eu sempre vou com o meu carro pra lá, mas eu fui pesquisar essa questão pra poder falar aqui pra vocês e eu cheguei à conclusão que, sim, compensa alugar um carro pra vocês fazerem os passeios lá em Bonito e até, inclusive, pra vocês irem também aqui de Campo Grande pra lá. E não precisa ser, assim, um super carro de tração nas quatro rodas, não, porque a estrada que leva pros passeios em Bonito é boa, é muito bem sinalizada, você precisa ser muito distraído pra se perder por lá, tá? Então, assim, pode alugar um carro um pouco mais simples, mais popular, mais econômico, que tenha uma diária mais barata, já que a intenção é economizar, né? Até porque vai ser nesses dois quesitos aí, hospedagem e transfer, que você vai conseguir dar uma enxugada no orçamento, já que nos passeios não tem muito o que fazer em relação a esses valores, né? Então, eu perguntei pra algumas agências e, assim, os preços de transfer dependem de cada passeio, mas uma média, pra vocês terem uma ideia, assim, os passeios que ficam ali mais próximos de Bonito, o valor do transfer seria de mais ou menos R$70,00 por pessoa, por passeio, tá? Então, assim, às vezes a diária aí de um carro popular fica aí em torno de R$80,00 a R$100,00, R$120,00 uma diária, então, por aí você já tira uma ideia, né? Se você estiver entre casal, entre família, vai ficar R$70,00 por pessoa os passeios mais próximos. Os passeios mais próximos, que eu digo, são em Bonito, tá? Quando é passeio em cidades próximas ali, como Jardim, Bodoquena, esse valor já aumenta pra uns R$90,00 por pessoa. E quando forem passeios em Miranda ou ali no Pantanal, aí já sobe pra uns R$150,00 por pessoa. Então, compensa muito alugar um carro, se você puder, alugue. Se não, você já tira a mão desse bolso aí, porque vai ter mais essa despesa aí com o transfer pra você pagar também. E aqui a gente já entra em uma outra pergunta que muita gente me faz, que é se tem Uber em Bonito. E não, gente, não tem Uber em Bonito, por incrível que pareça. Mas isso tem uma explicação, tá? É porque a plataforma do Uber parece que ela só disponibiliza pra lugares que tenham um determinado número de habitantes. E como o Bonito, apesar de receber milhares de turistas, né? Como ela tem uma população aí de 22 mil pessoas, como eu disse, mas só 13 mil, né, vivem ali na área urbana. Então, a Uber considera um número insuficiente pra disponibilizar a plataforma deles por lá. Então, assim, eles até têm um aplicativo local lá, que se chama Bonito Eco Driver, mas ele opera somente dentro da cidade, pra corridas curtas ali dentro da cidade mesmo. Ele não leva até os passeios. Então, a gente fica meio amarrado aí nessa questão do transporte, né? Porque ou você tem que ir de carro próprio ou pagar o transfer pelas agências. Tem voos diretos pro aeroporto regional de Bonito, são operados pela Azul e pela Gol, mas tem menos opções de horários de voos e eles costumam ser bem mais caros do que você pegar um voo e descer aqui em Campo Grande. Mesmo que aqui em Campo Grande você ainda tenha despesa pra se deslocar, né? Até Bonito. Então, assim, se preço não for um problema pra você, a melhor opção seria descer direto no aeroporto lá de Bonito. Mas se você chega aqui em Campo Grande e quiser alugar um carro ou se você não tiver condições de alugar um carro, a maneira mais procurada é ir de van, né? Num transporte compartilhado ou de ônibus. E aqui eu vou deixar duas indicações de empresas pra vocês, tá? A primeira é a Vanzela, que é uma empresa que trabalha com vans executivas e com ônibus também. E eles já têm, assim, 20 anos de tradição por aqui. Eles são, assim, acho que os mais fortes aí nessa questão de transfer lá pra Bonito, eles são referência. E o valor é o mesmo, tanto pra vã executiva quanto pro ônibus. E a Vanzela, ela tem vários horários, tá? Todos os dias. O primeiro horário é às 10 da manhã, o último horário é às 8 da noite. Mas nesse intervalo aí tem várias opções. Eu vou até deixar aqui na tela, tá? Todos os horários deles pra vocês. Eles têm saída direto do aeroporto aqui de Campo Grande e tem um embarque também que fica na região central, que é esse que tá aí na arte deles escrito Barão. Barão é a rua, né? Barão do Rio Branco, que fica no centro aqui de Campo Grande. Então você pode escolher esses dois pontos aí pra você embarcar. Procure aí um horário de voo que você não vai chegar muito tarde, porque a última vã, o último ônibus deles sai daqui às 8 da noite. Não tem transporte de madrugada. Então, assim, pra você não ter que, de repente, dormir no aeroporto ou ter que procurar um hotel, né, pra pernoitar, procura um horário de voo aí que vai chegar dentro desse intervalo aí que tenha o transporte de vã pra você ir até Bonito. A viagem daqui de Campo Grande até Bonito de carro dura cerca de 3 horas e meia. Já de ônibus ou de vã pela Vanzela dura 4 horas e meia. E pela Viação Cruzeiro do Sul, que é a minha segunda dica aqui pra vocês, dura cerca de 5 horas e meia. O valor da passagem da Vanzela na baixa temporada é de R$130,00. Da Viação Cruzeiro do Sul é R$101,00. Uma diferença pouca aí de R$29,00, né, mas com a Vanzela eles já deixam você direto na porta lá do hotel da tua pousada. E indo pela Viação Cruzeiro do Sul você ainda vai ter uma despesa lá com táxi, né, pra ir até o hotel e também pela Vanzela uma hora menos de viagem. Então aí de repente compensa pagar esses R$29,00, né, pra chegar mais rápido lá. Bom, pela Vanzela, como eu falei, na baixa temporada é R$130,00 a passagem, na alta temporada é R$150,00. E pra moradores aqui de Mato Grosso do Sul o valor é de R$90,00. Então se você precisar ir desse transporte pra lá e morar aqui, não esqueça de informar que você é morador pra você conseguir o teu desconto e pagar só R$90,00. Inclusive, moradores aqui de Mato Grosso do Sul ou pessoas que nasceram aqui, mesmo que não morem mais aqui, mas se você é natural do Mato Grosso do Sul, você tem desconto nos passeios em Bonito através de um programa chamado MS Mais Bonito. Então se você tá indo pra Bonito e tá contratando os passeios aí, sem reclamar, pagando o mesmo preço que tá lá no site, na tabela, você tá pagando o valor que os turistas pagam, tá? Você já tá fazendo tudo errado. Você tá deixando de fazer os passeios mais barato. Então sempre que você for contratar um passeio numa agência, informa que ou que você nasceu aqui ou que você mora aqui, ou as duas coisas, né, que você nasceu e mora aqui. Que aí você vai ter desconto nos passeios. Outra dúvida muito comum das pessoas é quanto tempo ficar em Bonito? Gente, Bonito, como eu falei, ele tem cerca de 50 passeios catalogados. Então assim, dá pra ficar um mês lá fazendo um passeio por dia sem repetir passeio. Mas quem não tem tanto tempo e dinheiro assim, o ideal é ficar pelo menos uns 5 dias inteiros na região. Porque assim você consegue conhecer Bonito e fazer passeios nas cidades próximas, que são Jardim e Bodoquena. E se você quiser conhecer, né, também esticar um pouquinho aí a tua viagem, conhecer Miranda, Corumbá, que ficam no Pantanal, dá pra fazer. Tem muitos passeios assim que são de use nas fazendas, que você vai e volta no mesmo dia. Então se quiser esticar um pouquinho, inclui mais uns 2 dias aí na tua viagem pra fazer Pantanal também. O ideal seria ficar uma semana. Se você quiser fazer só Bonito e as cidades vizinhas, Jardim e Bodoquena, 5 dias são o suficiente pra você conhecer bem a região sem decretar falência. E uma outra dica é não colocar mais do que 2 passeios por dia pra fazer, porque além de ser muito cansativo, vai acabar se tornando muito caro também, né. Então geralmente em Bonito os passeios são ou dia inteiro ou meio período. Então faça um passeio de manhã e outra tarde, ou opte por fazer os passeios que são de dia inteiro, que aí você já vai ocupar aí o teu dia todo com várias atividades naquele mesmo local pra também dar uma economizada. Porque se você ficar fazendo sempre 2 passeios por dia, você vai acabar aí no final das contas tornando a tua viagem muito mais cara. Então esses passeios que são o dia todo, apesar deles terem uma faixa de preço um pouquinho maior, acaba compensando porque você vai fazer várias atividades. Geralmente os passeios que são em trilhas, né, em fazendas onde tem muitas cachoeiras, que você faz a trilha, você vai ficar andando, tem várias paradas pra banho, tem mirantes, tem muita coisa pra você ver, pra você conhecer no receptivo dessas fazendas. Tem piscina, dá pra fazer cavalgada, dá pra fazer stand-up nos lagos. Então assim, tem várias atividades. Você passa o dia lá, acaba saindo mais barato do que se você fosse fazer 2 passeios de meio período. É claro que você vai acabar conhecendo mais coisas, fazendo 2 passeios por dia. Mas também vai acabar encarecendo. Então isso vai muito do bolso de cada um. Outra dúvida é, precisa saber nadar pra fazer os passeios nos rios em Bonito? Não precisa saber nadar, gente. Pode confiar em mim, pode acreditar em mim. Eu também não sei nadar. Eu engano muito bem. Na primeira vez que eu fui fazer um passeio de flutuação, que o guia falou que não podia encostar o pé no fundo do rio, eu pensei, pronto, chegou a minha hora. Até hoje que eu vou morrer afogada aqui. Mas é super tranquilo, tá? A gente coloca a roupa de neoprene, coloca o colete, salva-vidas por cima, que ele já vai te ajudar a boiar, vai garantir que você vai ficar ali flutuando. E os rios, eles não têm correnteza. Então assim, é muito tranquilo, de verdade. É pra todas as idades, tá? Não precisa saber nadar. Qual a melhor época do ano pra se visitar bonito, gente? Por incrível que pareça, é na época do inverno, que a gente considera entre junho e agosto. Porque o clima por aqui é bem seco, bem quente. É muito pouca chance de chuva. Às vezes, assim, fica meses aqui sem chover. E as temperaturas realmente são muito altas. Eu tô aqui filmando pra vocês com o ventilador desligado por causa do barulho. E eu tô aqui, assim, suando. Tô quase morrendo aqui pra filmar, pra gravar o vídeo pra vocês. Mas é uma época, assim, que você vai aproveitar muito mais do que se você estivesse na praia, por exemplo. Então aqui é um destino muito procurado pra férias de inverno. Por conta disso, assim, as chances dos passeios fecharem por causa de mau tempo, de chuva por aqui, é muito pequena. Essa época agora, no meio do ano, aí é a época, assim, ideal pra vir pra bonito, na minha opinião. É claro que você pode dar o azar aí de pegar uma frente fria. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, a temperatura, eu costumo dizer que ela não sabe brincar. A temperatura aqui, ela não cai, ela despenca. Quando resolve fazer frio, a gente, por exemplo, agora nesse inverno, agora em agosto, a gente ficou uma semana aqui na casa, assim, de 34 e 36 graus. No inverno isso, hein? Um calorão. Mas aí, vem uma frente fria do sul do país e a temperatura cai, assim, pra 8 graus. 5 graus. Quando faz frio, faz frio de verdade. O gado costuma, até às vezes, morre aqui no campo, porque essa inversão térmica é muito grande que dá. Só que, quando esfria aqui, fica mais ou menos, assim, uns 3 dias, 4 dias de frio e depois já volta o calor de novo. Então, pode ser que você dê o azar aí de justamente na semana, no período que você estiver aqui, tenha uma frente fria. Mas é difícil, tá? Esse inverno de 2023, agora a gente teve 3 frentes frias só. Então, assim, na maioria dos dias foi bem quente, bem seco e sem chuva. E um outro motivo também pra você vir no inverno é se você quiser visitar a Lagoa Misteriosa, ela fica aberta somente nesse período do inverno por aqui. E tem uma explicação, tem um motivo pra isso. É porque em janeiro, dezembro, fevereiro, acontece uma proliferação de algas nas águas lá da Lagoa Misteriosa e aí deixa a água um pouco mais turva. E aí o passeio fica fechado pros visitantes. Então, geralmente agora, no inverno, é a época que a água lá tá mais cristalina, que não tem essa concentração de algas, então o passeio fica liberado pra visitação. Então, se você pretende fazer a flutuação ou mergulho na Lagoa Misteriosa, nas férias de janeiro, no início do ano, você não consegue, tá? É só nesse período do meio do ano. Outra época que a gente recomenda pra conhecer bonito é de setembro a novembro. Porque nesse período, apesar de quase não chover, as cachoeiras elas estão com um volume de água um pouco maior, a água também tá um pouco mais quentinha e não atrapalha a beleza ali da flutuação. E nessa época também os IPs estão floridos por aqui. Então, assim, a paisagem aqui no Cerrado fica linda, fica toda colorida, toda florida. Então, é uma época também muito boa pra ver os preços também não estão tão altos, não estão tão caros, também como nas outras épocas do ano. Agora, se não tiver jeito e assim como eu você tiver que ir pra bonito no período aí de férias escolares, né, de dezembro a fevereiro, além de você pagar um pouquinho mais caro nos passeios, já venha sabendo que aqui é um período de muita chuva. Chove, gente, praticamente todo dia e a gente costuma até brincar por aqui quando a gente vai marcar algum compromisso a gente se pergunta ah, mas antes ou depois da chuva? Porque chove muito e alguns passeios assim, acontecem de ficar interditado aí por alguns dias lá em Bonito em decorrência dessas chuvas às vezes carrega terra pra dentro do rio deixa a água turva então aí precisa dar esse tempinho pro rio recuperar a transparência da água então assim corre o risco de você não conseguir fazer alguns passeios em janeiro tudo que não chove aqui durante o inverno resolve chover nesse período do ano aí de dezembro a fevereiro por fim abril e maio são meses bons pra visitar também mas são meses com temperaturas mais amenas não faz nem tanto calor mas também não faz muito frio o risco de chover é pequeno porém você vai sentir um pouquinho de frio quando você sair aí da água porque as temperaturas não vão estar tão altas assim já a temperatura da água é sempre gelada trincando não importa a época do ano já prepara o teu psicológico aí se você não gosta de água gelada que é o meu caso que mesmo no calor aqui de 36 graus eu tomo banho na água morna lá em Bonito não tem pra onde correr você vai entrar no rio você vai sentir aquela água gelada aí você vai lembrar do valor que você pagou por aquele passeio você vai entrar gelada mesmo vai ter que encarar existe um ebook que a gente chama aqui de tarifário que é uma tabela com os preços de todos os passeios de Bonito quem quiser ter acesso a esse ebook eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que é de uma agência aqui de Bonito que eles disponibilizam esse material em PDF é só você clicar nesse link preencher lá o teu nome sobrenome o teu e-mail e eles te enviam esse tarifário lá pro teu e-mail aí você tem acesso a todos os valores isso facilita muito a vida da gente tá então quem quiser entra aqui na descrição do vídeo tá e baixa esse ebook lá e um recado um aviso muito importante gente pra quem vai com crianças eu tava esquecendo de falar é que a maioria dos passeios em Bonito é pra crianças a partir de 5 anos principalmente flutuação passeios assim com trilhas com cachoeiras é permitido somente crianças a partir de 5 anos então se você tá indo aí com crianças menores gente atenção nesse detalhe tá e no tarifário eles informam a idade mínima pra cada passeio e por exemplo trilhas essas lugares que tem cachoeira que precisa fazer trilha é obrigatório o uso de tênis em grutas também é obrigatório o uso de tênis então sempre fique atento nas regras de cada local bom agora vamos falar sobre as flutuações em Bonito que as pessoas tem muita dúvida a respeito disso assim qual passeio de flutuação escolher porque são muitas opções os passeios de flutuação geralmente duram meio período e meio período você tem que considerar aí o teu tempo de deslocamento até o passeio você se equipar colocar roupa ouvir as instruções alguns passeios fazem um pequeno treinamento antes então assim mas no passeio realmente ali flutuando você fica por cerca de duas horas e somente a flutuação no Rio da Prata que dura quatro horas todos os passeios de flutuação são considerados de nível fácil apenas esse do Rio da Prata é considerado um nível moderado talvez até pelo tempo de duração que ele é mais longo seja um pouco mais cansativo nós temos dois passeios que tem nomes parecidos porém são passeios diferentes a Barra do Sucuri e a flutuação no Rio Sucuri qual é a diferença entre eles os dois ficam cerca de 17 a 19 quilômetros do centro de Bonita eles são bem próximos a flutuação é no mesmo rio mas como tem uma diferença de valor entre um e outro então a gente precisa entender o que cada um oferece na hora de escolher o passeio a flutuação no Rio Sucuri ele começa com uma pequena trilha você vai conhecer a nascente do Rio Sucuri porém você não vai fazer a flutuação na nascente você vai fazer apenas o passeio de contemplação ali na nascente e a flutuação ela se inicia num trecho um pouco mais abaixo ele tem um barco de apoio que vai acompanhando o pessoal que está fazendo a flutuação durante o trajeto e a diferença é que nesse passeio você vai flutuar por cerca de 300 metros a mais do que no passeio Barra do Sucuri no Barra do Sucuri você vai subir o rio de barco fazendo um passeio de contemplação e aí você volta flutuando por ele no Barra do Sucuri você não vai conhecer a nascente do rio mas em compensação no final do passeio você vai conhecer o ponto aonde o rio Sucuri se encontra com o rio Salobra e aí é possível ver a diferença ali né de tonalidade da água dos dois rios ali se misturando então tem esse encontro dos rios e o percurso total ali de flutuação é de 1300 metros então assim no flutuação no rio Sucuri você fica 300 metros a mais apenas e vê a nascente no Barra do Sucuri não vê a nascente mas vê o encontro dos rios e você também não precisa fazer a trilha você vai subir o rio de barco e aí volta flutuando então assim basicamente é essa a diferença entre eles mas o preço vou olhar a minha cola aqui ó a diferença de valores entre eles em 2023 a Barra do Sucuri na baixa temporada para adulto e crianças a partir de 6 anos está 239 reais e na alta temporada 289 reais crianças até 5 anos pagam 29 reais na baixa temporada e 34 reais na alta temporada esse é um passeio que eu já fiz é um dos das flutuações assim mais em conta que tem lá em bonito e uma das mais bonitas também porque o rio Sucuri ele é considerado o terceiro rio mais cristalino do mundo então acho que não precisa falar muito mais do que isso ele tem muita também concentração de plantas aquáticas assim o visual ali embaixo a cor daquela água é surreal de lindo assim é um passeio que eu indico e que a gente vai fazer agora em janeiro de novo para filmar para mostrar para vocês aqui no canal então assim é uma indicação entre os dois o flutuação e o Barra do Sucuri eu fico com o Barra do Sucuri por ser um pouco mais barato por ter o encontro dos rios porque assim tudo bem no outro você vai ter acesso a Nascente mas é apenas para ver você não pode entrar então assim eu prefiro o Barra do Sucuri a flutuação no Rio Sucuri que inclui a Nascente ele custa R$259 na baixa temporada e R$319 na alta temporada crianças até 5 anos pagam R$24 na baixa temporada e R$60 na alta temporada de 6 a 12 anos paga R$237 na baixa temporada e R$319 na alta temporada é o mesmo valor dos adultos e os idosos pagam R$242 na baixa temporada e R$300 na alta temporada terminando o passeio você já tem que ir embora nenhum desses dois passeios é considerado day use você não tem um receptivo para você ficar lá depois do passeio terminou você tem que ir embora outra flutuação muito interessante que tem por lá é a flutuação na Lagoa Misteriosa e a Lagoa Misteriosa é o meu sonho de consumo pela beleza cênica do lugar lá de dentro da água você consegue ver a copa das árvores lá fora lá em cima a sensação é de estar voando mesmo e ela tem um tom de azul muito forte muito lindo eu até hoje não consegui fazer a Lagoa Misteriosa porque como eu falei para vocês esse é um atrativo que abre só no inverno geralmente de abril até o início de outubro ela não tem uma data definida para abertura e nem para fechamento depende daquela questão que eu comentei das algas enquanto as algas estão lá se reproduzindo se proliferando ali a água fica um pouco mais turva perde aquela cristalinidade aquela transparência então o atrativo fica fechado e costuma abrir geralmente só na época do inverno como eu vou para lá sempre mais em janeiro no início do ano então até agora não consegui fazer mas a Lagoa Misteriosa ela tem também um dos melhores preços para quem quer fazer flutuação tanto a Lagoa quanto o Barra do Sucuri são os melhores valores de flutuação a Lagoa Misteriosa ela fica na cidade de Jardim dá uns 45 quilômetros ali de bonito e ela é uma caverna inundada o nome correto é uma dolina e ela guarda um mistério e parece óbvio dizer isso porque o nome é bem sugestivo mas até hoje os mergulhadores não conseguiram encontrar o fundo da Lagoa não se sabe qual a real profundidade que ela tem o máximo que conseguiram chegar até hoje foi a 220 metros então por isso ela leva esse nome de Lagoa Misteriosa a flutuação na Lagoa custa R$210 na baixa temporada e R$230 na alta temporada e os moradores do Mato Grosso do Sul ou pessoas que nasceram aqui no estado tem desconto nesse passeio durante a baixa temporada naquele programa MS Mais Bonito então se você for contratar esse passeio na agência informa que você é morador ou que você nasceu aqui para você ter o desconto e claro precisa comprovar a gente precisa enviar um comprovante de residência ou o teu documento mostrando que você é natural aqui do estado na Lagoa Misteriosa também é possível fazer o mergulho de cilindro mas aí nesse caso o valor ele dobra ele passa um pouquinho na verdade do dobro ele custa R$480 tanto na baixa quanto na alta temporada mas é possível fazer o mergulho lá na Lagoa também para quem se interessar a Nascente Azul é um passeio que tem uma estrutura de balneário ele oferece a possibilidade de você fazer a flutuação e depois passar o restante do dia lá no balneário que eles tem toda uma estrutura com restaurante armários banheiros piscinas tirolesa lago são várias atividades então você pode terminar teu passeio de flutuação e passar o restante do dia lá no receptivo se você não quiser você pode comprar separado só o balneário ou só a flutuação quando eu fui eu fiz a Nascente Azul nós pegamos para passar o dia lá mas hoje em dia eu já não voltaria e isso é uma questão muito pessoal de cada um eu acabei não curtindo muito pelo fato eu achei muita bagunça muito brinquedo voltado para a criança então eles ficam a própria tirolesa fica o tempo todo ali pulando se jogando na água gritando e aí eu acho que eu já estou meio velha chata eu me incomodo um pouco com essas coisas eu gosto de lugares mais tranquilos e também durante o trajeto que a gente fez a flutuação eu achei algo muito comercial tinha muitos grupos fazendo em horários próximos e aí o guia ficava apressando a gente porque o outro grupo já estava chegando então assim eu achei muito corrido a gente não conseguiu aproveitar com calma contemplar direito ter aquele contato com a natureza que é o que a gente procura quando a gente fecha um passeio como esse então acabou não me agradando muito por conta disso e também porque o trecho do rio ali onde a gente flutuou apesar de ser lindo tá gente porque é lindo eu não tiro aqui não estou desmerecendo o lugar o rio é maravilhoso assim como todos lá em Bonito o local é muito muito lindo mas assim eu achei pouca diversidade de peixes ali pouca pouca flora né aquática então assim entre esse o barra do sucuri que eu já tinha feito eu prefiro o barra do sucuri ainda tá do que o nascente azul assim não é muito meu estilo de passeio a flutuação na nascente azul na baixa temporada pros adultos tá 255 reais na alta temporada 335 pra crianças de 7 a 11 anos 230 reais na baixa temporada e 310 na alta temporada pra melhoridade 230 reais na baixa temporada e 310 na alta temporada lá no na estrutura do do nascente azul também eles tem o museu subaquático de Bonito que são várias esculturas submersas que você pode mergulhar pra ver essas esculturas lá embaixo da água tá são obras de artistas locais que produziram e elas ficam lá submersas o lago onde estão essas obras eles tem 8 metros de profundidade e se você quiser fazer o mergulho lá a idade mínima pra fazer esse passeio é 10 anos mergulho com o cilindro na baixa temporada pra adultos ele custa 320 reais na alta temporada 350 pra crianças a partir de 10 anos 300 reais na baixa 320 na alta temporada e pra melhoridade 300 reais na baixa temporada e 320 na alta temporada já a flutuação no Rio da Prata esse é outro sonho de consumo que eu tenho mas que eu ainda não fui não fiz por causa do valor mas um dia quem sabe eu vou Rio da Prata estou aqui disponível se alguém quiser me convidar para ir filmar a flutuação no Rio da Prata ela acontece dentro de uma RPPN uma reserva particular de patrimônio natural é uma reserva ambiental lá você pode fazer avistamento de vários animais aqui da fauna aqui da região e ele é um dos rios mais cristalinos com uma tonalidade de azul incrível e tem verdadeiros jardins subaquáticos lá tem muita vida aquática muita variedade de peixes de plantas e esse é o passeio de flutuação que tem o maior tempo de duração são 4 horas então é um passeio bem completo que vale a pena fazer nesse passeio tem o almoço incluído e ele é um dos passeios de flutuação mais premiados aqui da região ele fica na cidade de Jardim a 46 quilômetros de Bonito em Jardim é o mesmo local onde fica a Lagoa Misteriosa e os preços da flutuação no Rio da Prata na baixa temporada ele custa 330 reais por pessoa e 440 reais na alta temporada e crianças até 5 anos não pagam e aqui no Rio da Prata também é possível fazer o mergulho e as crianças a partir de 10 anos pagam o mesmo valor dos adultos é 360 reais tanto na alta quanto na baixa temporada para fazer o mergulho o aquário natural é o passeio de flutuação que fica mais próximo da cidade de Bonito é apenas 8 quilômetros ali do centro e ele é feito no Rio Bahia Bonita que é considerado um berçário natural porque várias espécies de peixes se reproduzem lá então você vai ver muita vida aquática por ali muitas plantas também é realmente um verdadeiro aquário natural e esse é considerado o passeio ideal para quem vai fazer uma flutuação pela primeira vez para quem quer perder o medo de flutuar porque eles dão um treinamento ali antes na piscina lá do local e esse é um passeio também que as crianças até 7 anos pagam somente o valor do guia que é 16 reais na baixa temporada e 20 reais na alta temporada para as crianças até 7 anos então quem quer economizar também aqui vai uma sugestão de uma flutuação que além de ser pertinho da cidade as crianças pagam bem baratinho para fazer perdem o medo ali vão treinar a flutuação e só depois vão lá para o Rio Bahia Bonita e vão ver uma diversidade muito grande de peixes nesse berçário natural os valores para os adultos na alta temporada é de 255 reais aí as crianças de 8 a 12 anos pagam 169 e a melhor idade idosos pagam 230 na baixa temporada na alta adultos pagam 320 crianças de 8 a 12 anos 198 reais e a melhor idade paga 255 uma flutuação que é assim novidade por lá que inaugurou há pouco tempo é o Nascentes da Serra e não confundam aqui com o Nascente Azul Nascentes da Serra fica na cidade de Bodoquena a 89 quilômetros de Bonito e é um passeio que eu vou fazer agora em janeiro também para filmar aqui no canal essa flutuação é realizada no Rio Azul que é aquele mesmo lá do Nascente Azul porém a gente vai conhecer um outro trecho uma outra nascente do rio porque lá ele passa por vários trechos o rio some depois ele aparece em outro ponto da cidade então lá também é uma nascente do Rio Azul só que lá ele tem pontos que são um pouco mais profundos e isso te possibilita fazer um mergulho de apneia sem cilindro você só tranca a respiração e vai você consegue ver ali uma verdadeiros jardins assim subaquáticos então ele está sendo muito procurado por conta disso assim a água é muito azul uma tonalidade assim linda e as imagens que eu vi das plantas aquáticas lá dos peixes assim é realmente muito bonito porque quando eu fiz o Nascente Azul eu achei o trecho lá o percurso que a gente flutuou muito curtinho muito pequeno e aí o Nascente da Serra eu me interessei por conta disso porque você não vai ficar só flutuando lá na superfície dá pra você fazer esses mergulhos assim com apneia mesmo que você não saiba nadar dá pra fazer tranquilinho lá dá pra ver então assim vale muito a pena esse passeio eu tô com muita expectativa pra fazer ele em janeiro e nesse passeio também você consegue ver o encontro do Rio Salobra com o Rio Azul ver essa diferença né das tonalidades dos rios ali quando eles se encontram então é muito legal por isso também a flutuação pra adultos na baixa temporada está 220 reais então ele também não é uma flutuação muito cara pra se fazer as crianças de 6 a 11 anos pagam 180 e a melhoridade 200 reais na alta temporada a flutuação custa 260 pros adultos crianças de 6 a 11 anos pagam 200 reais e a melhoridade 220 reais agora se você quer um passeio diferente aí de flutuação a Gruta do Mimoso gente é outro passeio que eu tô com muita expectativa pra fazer tá também é um passeio novo por aqui foi liberado há pouco tempo e pra quem sempre teve vontade de se jogar naquelas águas lá da Gruta do Lago Azul mas não podia nesse passeio aqui nessa gruta é permitido fazer a flutuação lá dentro da caverna né entrar na água lá e flutuar também é uma paisagem assim linda então vamos aproveitar porque nunca se sabe até quando vai estar permitido flutuar por lá vai que daqui algum tempo eles proíbam então aproveitem quanto dá tempo eu já garanti a minha vaga em janeiro vou lá filmar pra mostrar aqui pra vocês e como ele é um passeio dentro de um local coberto de um local fechado então assim a chuva no caso não atrapalha o frio você vai conseguir fazer o passeio de qualquer maneira assim dificilmente ele vai ser interditado e ele tem iluminação própria lá dentro com refletores eles tem uma estrutura lá dentro pra garantir né essa melhor visibilidade lá na água então assim eu tô bem animada pra fazer essa flutuação aí dentro dessa caverna por lá é permitido também fazer o mergulho tá gente eu vou passar os valores pra vocês esse passeio dura uma hora e meia e ele só é permitido pra crianças a partir de oito anos ele fica a 30 quilômetros do centro de bonito na baixa temporada a flutuação pra adultos custa 241 reais crianças de 8 a 12 anos 217 e a melhor idade também 217 na alta temporada a flutuação pra adultos 285 reais crianças de 8 a 12 anos 256 mesmo valor pra melhor idade e eles tem 3 opções de mergulho pra fazer aqui na Gruta do Mimoso que é chamado de batismo que não precisa ter certificado de mergulho ele desce até 12 metros outro mergulho é o Discovery Cavern Diving esse já exige o certificado de mergulho na baixa da alta temporada o batismo no lago que é esse que vai até 8 metros a partir de 10 anos ele custa 690 reais e aí tem as outras opções que eu vou deixar os valores aqui pra vocês na tela tá mas assim a maioria deles nesse caso precisa de certificação agora a experiência de flutuação mais diferente de todas com uma paisagem surreal é o Abismo em Umas esse é o meu sonho de consumo master lá em Bonito ele fica 24 quilômetros lá da cidade e aqui você pode fazer um passeio só de contemplação você pode flutuar e pode também mergulhar depende do que couber aí no seu bolso porque esse é considerado o passeio mais caro de lá e até hoje eu não fiz por esse motivo inclusive se tiver alguém aí do Abismo em Umas me assistindo ó Abismo em Umas eu sempre te amei se quiserem me convidar pra ir filmar aqui pro canal tá eu vou assim correndo não importa qualquer dia qualquer hora é só me chamar que eu vou o Abismo em Umas é a maior caverna aberta pra flutuação ali da região e o acesso até ela é feito através de uma fenda de uma pequena passagem que tem no chão você é colocada no que eles chamam de um rapel elétrico na verdade é uma cadeirinha e você vai descendo até chegar lá no deck flutuante na plataforma é uma descida de 72 metros de altura tá gente é alto então lembra aí o quanto você pagou tá segura o medo e vai desce a descida do rapel gente apesar de ter 72 metros de altura ela é feita em 5 minutos tá é rapidinho e lá dentro tem uma estrutura incrível com tudo que você imaginar até banheiro eles tem lá dentro banheiro químico é claro né você vai chegar na plataforma ali flutuante no deck vai entrar num barco quem faz o passeio de contemplação faz só esse passeio ali com o barco quem vai flutuar é a partir dali que o passeio começa você faz a flutuação e pra quem faz o mergulho aí sim você tem acesso a uma verdadeira floresta subaquática ali com cones gigantescos né formações ali de calcário que são lindas e é uma experiência assim totalmente diferente do que os outros passeios de flutuação ali em bonito vão te proporcionar agora respira fundo que eu vou te passar os valores a flutuação pra adultos tanto na alta quanto na baixa temporada custa mil trezentos e cinquenta e nove reais pras crianças de oito a doze anos custa seiscentos e setenta e nove reais se você quiser fazer apenas o passeio de contemplação entrar lá na caverna visitar o lago apenas olhar sem flutuar ele custa setecentos e setenta reais pra adultos tanto na alta quanto na baixa temporada e pra crianças quatrocentos e oitenta e um reais agora se você quiser fazer o mergulho com o cilindro e ter a experiência completa lá dentro da caverna custa mil oitocentos e oito reais tanto na alta quanto na baixa temporada o mergulho no abismo em umas mas gente só olhando essas imagens aqui precisa falar alguma coisa pra justificar esse valor é o passeio mais lindo de lá e tem toda essa estrutura tem o cilindro de oxigênio que a gente sabe que não custa nem um pouco barato então assim são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração mas é um passeio realmente incrível em bonito nós temos quatro grutas abertas pra visitação duas delas são alagadas uma é a gruta do mimoso que eu já falei agora há pouco e se você não viu volta aí o vídeo um pouquinho pra eu não precisar ter que repetir tudo novamente confere os preços confere tudo que dá pra fazer na gruta do mimoso a outra gruta alagada é a gruta do lago azul que é a mais famosa da região é o cartão postal lá da cidade tem aquela água incrivelmente azul que parece que jogaram anil lá dentro e gente aquela cor daquela água é de verdade não tem filtro é desse jeitinho que vocês veem aí nas fotos e nos vídeos mas nessa gruta não pode entrar na água o passeio é só de contemplação você vai fazer a trilha vai descer aquela escadaria imensa vai só chegar lá olhar se deslumbrar e voltar pra trás e ir embora e tem uma coisa que não te contam sobre a gruta do lago azul é que dependendo a época do ano ou o horário que você visitar ela é muito escuro lá dentro a primeira vez que eu visitei a gruta eu fui numa época que gente eu não me recordo que mês era e nem o horário que eu fui mas assim a gente conseguiu ver absolutamente tudo tiramos muitas fotos eu fiquei assim deslumbrada o lugar é incrivelmente lindo já na segunda vez que eu fui eu fui em janeiro e eu saí de lá frustrada porque tava assim muito escuro a gente não conseguiu ver quase nada o que a gente conseguiu ver da água ali da gruta foi porque o guia iluminou ali com a lanterna e aí eu saí de lá meio com a sensação que não parecia a mesma gruta que eu visitei da primeira vez então procura se informar aí na agência se eles têm uma dica aí pra passar pra vocês de horário ou de melhor época aí do ano pra você fazer a visitação lá pra você não sair meio chateada igual eu saí da última vez tá mas é assim vale muito a pena é muito bonito porém o preço lá na gruta pra visitação atualmente na baixa temporada é 110 reais pra adultos na alta temporada 160 as crianças de 6 a 11 anos pagam 110 reais na baixa temporada na alta 160 reais pagando um pouquinho mais você consegue ir lá na gruta do Mimoso e entrar na água e flutuar então põe na balança aí o que compensa né pra você qual é o teu maior interesse lembrando que na gruta do Lago Azul é obrigatório o uso de tênis e a idade mínima pra visitação é de 6 anos agora vamos falar das grutas secas né bonito tem duas grutas secas que não tem lagos dentro que são a gruta catedral que é a antiga gruta São Mateus esse passeio é considerado de nível moderado e ele tem cerca de duas horas de duração e fica pertinho do centro de bonito tá apenas 4 quilômetros então se você aí não quer gastar muito com transfer ó de repente compensa fazer flutuação na pare natural que é lá pertinho e visitar essa gruta também que é 4 quilômetros lá do centro nessa gruta menores de 5 anos não entram e o uso de tênis é obrigatório também o passeio aqui na na gruta catedral ela começa num museu que tem no receptivo lá da da atração né e depois de uma pequena trilha você vai passar por uma ponte suspensa para chegar até a entrada da caverna dizem que essa ponte suspensa é bem alta porque a entrada da caverna fica no alto do morro tá então já vá preparado aí sabendo que eu passei com emoção aí no início tá mas lá dentro gente as paisagens assim são incríveis o local é repleto de rochas de várias cores de vários formatos de vários tamanhos ao longo da gruta você tem acesso a duas escadas que te levam para pontos com iluminações diferentes iluminação artificial e você vai ver muitas estalactites estalagmites tem muitas formações naturais belíssimas lá dentro tá o valor do passeio para adultos é de 74 reais na baixa temporada e 98 na alta as crianças a partir de 5 anos de 5 a 11 anos pagam 7 e 20 então é um passeio aí também com um preço bacana para quem está pensando em economizar para se fazer com confiança a gruta de São Miguel fica a 18 quilômetros de bonito ela fica do lado da gruta do Lago Azul inclusive e essa gruta também é uma gruta seca e aqui predomina a presença de corais e ninhos de calcário ela é considerada de nível fácil e dura metade do tempo da gruta catedral tá mas tem o mesmo valor da outra aqui o passeio começa com um vídeo de apresentação no receptivo depois você vai fazer também uma trilha suspensa que é pela copa das árvores que te levam para mirantes mas essa aqui não é tão alta quanto a outra tá fiquem tranquilos essa aqui é 5 metros de altura apenas nessa gruta também tem formações incríveis lindas lá dentro e aqui você vai ter a oportunidade de observar uma coruja uma espécie de coruja que chama suindara que habita lá no interior dessa caverna aqui também menores de 5 anos não entram e o uso de tênis é obrigatório os valores como eu disse são os mesmos para adultos 74 na baixa temporada 98 na alta e as crianças pagam 7 reais e 20 tanto na alta quanto na baixa temporada outro lugar incrível que vocês precisam conhecer é o buraco das araras que fica na cidade de jardim dá uns 54 quilômetros de bonito e ela não é exatamente uma caverna é uma dolina também igual a Lagoa Misteriosa mas essa dolina ela é uma imensa cratera que tem um pequeno lago no fundo a gente pode definir como uma espécie de caverna sem teto que a gente vê de cima e esse local ele é um berçário de araras e de dezenas de outras aves que fazem os seus ninhos lá naqueles paredões que tem ali dentro daquela cratera já foram catalogadas mais de 130 espécies diferentes nesse local que tem ninhos nesse local então por ali sempre assim tem revoadas lindas de pássaros então quem quiser fazer observação de aves esse é o lugar perfeito a gente vai também filmar lá em janeiro essa dolina ela tem 100 metros de profundidade 160 metros de diâmetro e 500 metros de circunferência e o lugar tem uma história linda que eu não vou contar aqui para vocês pelo menos não agora porque a gente vai lá filmar para contar essa história então vocês tem que ficar ligados aqui no canal para conhecer aí futuramente que a gente vai filmar e vai contar tudo para vocês depois os valores são o mesmo tanto na alta quanto na baixa temporada tá e é um local que tem um valor ok um valor acessível os adultos pagam 98 reais tanto na alta quanto na baixa temporada e as crianças de 8 a 12 anos pagam 84 os idosos também 84 reais e é um lugar que vale muito a pena e que eu indico colocar aí no teu roteiro quando você for para jardim dá para fazer o Rio da Prata a Lagoa Misteriosa e o Buraco das Araras todos eles ficam ali na região de jardim uma outra dica para quem está em Bonito é ir visitar as cidades próximas você vai estar a uns 220 quilômetros mais ou menos de Ponta Porã que é fronteira seca com o Paraguai e na cidade de Pedro Juan Cavaleiro tem o maior shopping de importados da América Latina o Shopping China e lá como é fronteira seca basta atravessar a rua você faz as tuas comprinhas com aquele precinho camarada atravessa a rua de novo e já está no Brasil então assim compensa muito para quem quer comprar eletrônicos perfumes bebidas vinhos todas essas coisas lá vocês vão encontrar assim com preço ótimo e dá para ir e voltar no mesmo dia partindo de Bonito você vai no Paraguai faz as tuas compras e volta é super tranquilo a rodovia é bem sinalizada também não tem curva subida descida é uma reta sem fim a gente também vai visitar Ponta Porã vai filmar aqui para o canal vamos dar sugestões aí de lugares para dormir então fica de olho por aqui que em janeiro vai ter muita novidade mas se você não tem paciência de esperar aqui no canal já tem dois vídeos tá falando aí sobre Ponta Porã mostrando o Shopping China então eu vou deixar os cards aqui para vocês vou deixar o link desses vídeos também aqui na descrição desse vídeo se você quiser assistir é só clicar lá que você vai ter acesso a esse conteúdo e outra opção se você quiser esticar um pouquinho mais a tua viagem aí é conhecer o Pantanal né a cidade de Miranda ela fica mais próxima ali de bonito e oferece alguns passeios que são de use em fazendas que você também pode ir voltar no mesmo dia e dormir bonito a primeira sugestão é a Fazenda São Francisco que nós vamos também fazer em janeiro para mostrar aqui para vocês ela é um day use muito procurado ele é um passeio que dura o dia todo tem almoço incluído e você tem várias atividades para fazer por lá como safário fotográfico trilha pantaneira passeio de xalana pescaria de piranha depende cavalgada cada época ali tem uma atividade diferente para fazer esse passeio fica a 164 quilômetros de bonito e é preciso sair bem cedinho da cidade para fazer esse passeio em torno de 5 6 horas da manhã para você conseguir chegar lá na fazenda às 8 para começar os passeios e os valores são o mesmo tanto na alta quanto na baixa temporada para adultos é R$290 e crianças de 5 a 11 anos pagam R$200 não é um passeio tão caro pela quantidade de coisas que ele te oferece é um passeio de dia inteiro com várias atividades com almoço incluído então compensa dar uma pensada para incluir ele no teu roteiro outra sugestão é fazer o projeto Salobra que também é um passeio muito procurado muito conhecido lá na região do Pantanal de Miranda ele fica a 148 quilômetros de bonito também é um day use com almoço e lanches incluídos nesse passeio você faz a trilha da prainha um safari fotográfico fluvial de barco até o encontro dos rios Miranda e Salobra também dá para ver ali a diferença da tonalidade das águas se encontrando você também faz a trilha do Bacuri e o passeio de barco pela Baía das Arraias nesse passeio você pode ficar o dia todo ou você pode pegar apenas a opção de meio período eles têm duas opções de passeios que são meio período por lá aqui o day use completo de dia inteiro com almoço custa 300 reais para os adultos e crianças de 5 a 11 anos pagam 260 reais se você quiser fazer o passeio de meio período você pode optar por fazer só a Baía das Arraias ou só fazer o encontro dos dois rios o rio Miranda e o rio Salobra aí nesse caso o passeio de meio período ele custa 200 reais para os adultos e 160 para crianças e esses valores são tanto para a alta quanto para a baixa temporada a gente também vai fazer esse passeio do projeto Salobra a gente vai fazer o passeio completo e em janeiro já vai ter vídeo aqui no canal para quem quiser matar a curiosidade até agora todos os passeios nos autorizaram a filmar com o drone então a expectativa aqui está grande por essas imagens quero fazer vídeos lindos para vocês então vou reforçar aqui o meu convite quem puder quem quiser se inscreve aqui no canal ativa o sininho para vocês serem avisados quando esses vídeos estiverem prontos quando eu postar aqui no YouTube o YouTube vai avisar para vocês e deem um like lá para ajudar a gente a pagar as contas aqui dessa viagem que isso ajuda muito no nosso engajamento para o YouTube indicar mais os nossos vídeos e a gente ter o nosso retorno através da monetização do canal toda vez que vocês assistem a gente tem esse retorno para continuar viajando isso que eu ainda nem entrei no assunto dos balneários nos passeios nos passeios de trilha nos passeios de cachoeira mas assim como eu disse bonito tem muito passeio gente são cerca de 50 passeios quem quiser ajuda para montar aí o teu roteiro pode se tornar membro aqui do canal você paga um valor aí simbólico são duas opções de valores R$15 ou R$25 você pode cancelar a tua assinatura no momento que você quiser mas se tornando membro do canal você tem acesso ao meu WhatsApp você pode falar comigo através ali do Instagram eu vou te passando todos os contatos vou tirando tuas dúvidas vou te ajudando a montar esse roteiro de uma forma assim que você aproveite muito teu tempo por lá e consiga economizar no que for possível economizar por lá já que os passeios não tem muito o que fazer mas a gente sempre dá um jeitinho então se precisar de um apoio de um suporte quando vier aqui pro Mato Grosso do Sul pode contar comigo me chama lá no Instagram e vamos fazer de tudo pra essa viagem ser ainda mais inesquecível muito obrigada por terem visto o vídeo até o final até o próximo vídeo e a próxima viagem